E o ABC também entra em campo pelo Nordestão, amanhã enfrenta o Itabaiana em Sergipe. E o Alvinegro vai contar com o apoio de um torcedor que pinta e borda pelo clube, literalmente. Conheça agora o que o Júnior foi capaz de fazer para demonstrar seu amor pelo ABC. De perto, assim, mas de frente não dá para identificar muito do que se trata. Nem quando se vai mais para o lado, mas de longe dá para ver. Um gigante escudo do ABC. Ideia deste torcedor. Tive a ideia de deixar o estádio mais bonito. Como eu sabia fazer, perdi a autorização do ABC e foi legal. O Júnior, que já tem o frasqueirão e outros desenhos do ABC tatuados no corpo, queria deixar a sua marca no estádio. De pronto, a gente aceitou, achou uma ideia maravilhosa, que é estimular o amor pelo patrimônio do ABC. O escudo idealizado pelo Júnior demorou três dias para ser concluído. Ele tem 10 metros de altura por 12 de largura. Você deve estar se perguntando aí, nossa, foram várias pessoas ajudando o Júnior para que a obra de arte dele fosse concluída. Que nada. Ele fez tudo isso aí praticamente sozinho. Mais ou menos duas horas por dia, uma pessoa me ajudando. Praticamente sozinho. Praticamente sozinho. O mais difícil durante a pintura foi deixar tudo alinhado, certinho. Porque não se trata de um desenho em uma parede uniforme. São degraus de uma arquibancada. E de onde será que o Júnior tirou essa habilidade? Será que é da profissão dele? Não tem nada a ver. Pintura é só um hobby. O hobby que eu tenho, minha profissão é confeiteiro. Não tem muito a ver com a parte da pintura. ABC. Na vida, no corpo e em tamanho gigante. O que mais pela frente esse apaixonado pode fazer pelo clube, hein? Se torna tão natural o que a gente faz, que eu ainda não sei o que pode ser pela frente. Porque eu já fiz praticamente quase tudo pelo clube. Massa demais. Vale ressaltar que ele não ganhou nada para fazer isso. Trabalho completamente voluntário. Tchau.